Quem passa pela rua Martin Luther, via localizada no bairro Vitor Konder, em Blumenau, se depara com a beleza de uma obra grafitada em um muro. A intervenção é uma das últimas realizadas por meio do projeto Rota de Arte Urbana, promovido com recursos da Secretaria Municipal de Cultura e Relações Institucionais, com o apoio da companhia de canetas Compactor, que enviou as tintas para execução do painel. No ano de 2014, nós percebemos que um dos muros do Museu de Hábitos e Costumes de Blumenau era frequentemente vandalizado. Aí tivemos a ideia de contratar um artista plástico que fizesse um grafite bonito naquele muro e desde então nunca mais foi vandalizado. E a ideia foi se desenvolvendo, percebemos que isso transforma a paisagem urbana do município para melhor. Quem passa na rua e vê uma imagem como essa, de fato, tem uma sensação muito melhor a respeito da cidade. Então, essa ideia se desenvolveu, virou o edital de arte urbana de Blumenau e nós, de fato, estamos transformando a paisagem urbana da cidade para muito melhor. A obra, que homenageia o bicentenário do naturalista e pesquisador Fritz Miller, foi executada por Bruno Alex, o buiu. O projeto do artista plástico passou pelos critérios exigidos pela Secretaria de Cultura. Ao mesmo tempo que nós melhoramos a paisagem urbana de Blumenau, também valorizamos o que é feito aqui, o artista local, ele pode expor e ganha um cachê para fazer isso. O projeto de lei que criou o Programa de Incentivo à Arte de Rua é de autoria do vereador Bruno Cunha e foi sancionado em 2019 pelo Executivo. Tenho muito orgulho de ser autor dessa lei, a lei que a gente aprovou em 2019 na Câmara, que criou o Plano Municipal da Arte de Rua, na verdade, da grafitagem, da street art, e que vem com a ajuda do Silvio também, na Secretaria, sendo implementada. A gente tem cobrado, fiscalizado, pedido, e realmente ele, com a sensibilidade que ele tem na frente da pasta, tem aberto vários editais para que os artistas possam ser contratados e façam isso. E quando a gente sonhou essa política pública para a cidade lá atrás, em 2019, a gente teve um desafio de mostrar para a população que existe uma grande diferença. Pichação não é uma coisa, é crime, agora a grafitagem, arte, rua não, torna a cidade mais bonita. Então a gente, quando passa pelos lugares e vê tudo colorido, a gente se sente melhor, a gente se sente com mais vida.